Ainda no leste de Minas, duas pessoas foram presas por tráfico de drogas no bairro São Tarcísio, em Governador Ladares. Abrimos o jornal hoje com imagens do São Tarcísio, né? Trinta pinos de cocaína, quantia em dinheiro, entre outros. Os materiais foram apreendidos e quem traz a informação a ele, Miguel Brás. Pois é, Nico, o tráfico de drogas está em todo lugar, viu? E sempre a gente noticia aqui nos nossos telejornais sobre operações especificamente no bairro São Tarcísio, né? Pelo índice do comércio de drogas naquela região. Pois bem, a polícia militar informou que estava em patrulhamento quando recebeu a denúncia de que duas pessoas faziam o comércio de entorpecentes na rua Cláudio Manuel. Portanto, quando os militares foram para o local, perceberam, viram os dois conversando, os dois suspeitos conversando e também trocando alguns objetos com alguns usuários. Portanto, eles foram abordados e bem próximo ao local, a polícia apreendeu essa quantidade de material aí, maconha, cocaína, dinheiro e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas, né? Materiais também que estavam escondidos às margens do Rio Doce. E vale ressaltar também, Nico, que sempre quando acontece alguma operação naquela região, na maioria dos casos, os denunciados costumam pular no Rio Doce para tentar fugir das abordagens policiais. Mas este caso foi diferente, né? No caso, os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia e os materiais apreendidos. Nico? E agora vão lá responder ao processo, né? É. Essa trenhada salta para todo lado, né? É. De vez em quando eles me perguntam na rua, Nico, você que está lá na experiência do jornalismo, qual é a cidade que mais tem apreensão de droga e qual é o bairro de Valadares que mais tem apreensão de droga? A minha resposta é sempre assim, Ih, tem que perguntar à polícia, porque quando eu saio da TV eu não lembro mais qual bairro que eu falei. É, porque tem para todo lado, para todo lado, né? É. Obrigado, viu, Miguel?